Aí ó Ricardo, o pré-aquecimento do original era assim ó, lado direito, é só ligado direto aqui junto, não tem uma instrução nenhuma, é direto, sai do cilindro 2, o gás, o que desce pra dentro do abafador, sobe pro coletor, passa né, por cima aqui do coletor, o carburador, daí entra nesse lado aqui, aí esse lado aqui ó, não tem ligação com a saída do quarto cilindro ó, fechado. E daí daqui do pré-aquecimento, esse aqui tá quebrado, tá tampado, saiu um caninho, fazia a volta e entrava aqui ó, no silencioso, mas o caninho ele acaba ó, bem no meio da saída de gás do lado esquerdo do escape, então, essa saída aqui que faz o efeito de sucção, pra dar a rotação no pré-aquecimento, então entra pelo lado direito do coletor e sai pelo lado esquerdo, era assim ó, no original. E outra curiosidade é que ele tenha a flautinha pra restringir o que vem do cilindro 3 e o que tem do cilindro 1.